Pela imagem não dá pra identificar o rosto desses agressores, mas se você que acompanha a reportagem tiver qualquer informação, às vezes alguma informação vaza, procure por favor a polícia. Elas estão mais bonitas que ontem, hein? Vem aí as meninas do Fala Brasil, você continua bem informado na Record, eu tô de volta às seis em ponto. Até lá!